Por fim naquela batalha, eu descobri o motivo de tanta insistência naquela ilha. O nosso rastreador acabara de encontrar um dos maiores tesouros naquela ilha. Que incrível, minério de zinco, em bastante quantidade. Porém ele estava passando por um pouco de dificuldade, nós precisávamos coletar o máximo que podíamos. Afinal onde nós estávamos era um ninho de ornitomimos. E logo logo iriam aparecer muito mais muitos outros ornitomimos. Por isso enquanto ele coletava, eu tentava ficar o máximo próximo dele possível. Pois eu sabia que ele corria risco de vida naquele momento de coleta. Então, nós estávamos ali, de guarda. Nesse exato momento, nós éramos o guardião do rastreador. Não demorou muito tempo e o primeiro ornitomimo já apareceu. Já veio provocando. E nós estávamos juntos para cuidar do nosso rastreador e coletor. Eu e meus companheiros sabíamos que se deixássemos os ornitomimos chegarem, eles iriam chamar reforço. Eles iriam gritar por reforço. E quanto mais ornitomimos próximos do coletor, iria prejudicar, talvez até, deixar em situação crítica a nossa missão de coleta do minério. Por isso, tínhamos que estar alerta. Nós tínhamos que proteger o nosso coletor. Pouco depois daquele primeiro ataque, nossos companheiros já tinham rastreado o primeiro bando próximo de nós. Eu saí em disparada para ajudar meus companheiros. Esse era o momento de exterminar todos os ornitomimos próximos, para assim ficarmos tranquilos e não correr os riscos de perder os nossos tesouros. Nossa, mano, era um bando gigantesco de ornitomimos. Nós precisávamos focar em um por vez. Se cometéssemos o erro de atacar muito próximo de todos eles, nós poderíamos morrer naquele momento. Então, começamos o extermínio do primeiro ornitomimos. Vejam só que enquanto nós atacávamos um ornitomimo, o outro nos atacava pelas costas. Que covardes, hein? Tínhamos que exterminar todo aquele bando. Era um bando muito perigoso para nós. Vamos lá, manos! Esse é o momento de ficar mais tranquilo e exterminar todas as criaturas terríveis que podem colocar a nossa missão em fase crítica. Então, pegamos nossas armas, unimos nossas forças e fomos a caçada, manos! Eu sabia que enquanto estivéssemos juntos, seríamos mais fortes. Nada poderia nos deter. E por isso, podíamos ficar tranquilos. Só restavam alguns ornitomimos jovens. Precisávamos matá-los também, pois eles atraíam outros ornitomimos para a próxima. Então, por isso, eu concluí de matar todo o bando. Apesar de eles serem ornitomimos jovens, eles já sabiam algumas táticas de batalha. Sabiam muito bem enfrentar os inimigos. Porém, ainda eram fracos. Por isso, tínhamos que exterminá-los um quanto antes. Imagine essas criaturas adultas. Se elas já são fortes agora, imagine quando crescerem. Por isso, não podíamos deixar nada passar. Tínhamos que exterminá-los, infelizmente. Era o fim do bando dos ornitomimos naquele ponto. Porém, tínhamos que voltar para o ponto principal, pois lá era o verdadeiro alvo dos ornitomimos. Eu saí em disparada para proteger os meus companheiros também. Ora, vejam só o que vemos por aqui. Mais um ornitomimos, manos. Vamos matá-lo antes que ele chame reforço. Vamos! Uou, manos! Com um ataque crítico tão poderoso, eu espero que ele não volte mais aqui. e que seus companheiros fiquem intimidados de chegar até aqui novamente. Mas o animal não desistiu. Continuava lutando. Por isso, nós tínhamos que aniquilar. Ufa! Conseguimos, manos. Conseguimos matar todos os ornitomimos próximos. Eles não conseguiram atrair novas razas. Porém, ainda tínhamos que continuar a guarda. Afinal, a coleta ainda não tinha acabado. Ainda passávamos por ameaça. Por isso, nós fomos nomeados o guardião do coletor. Se você gostou desse episódio, deixe seu like e seu comentário. Se prepare, os próximos episódios serão quentes e enfrentaremos animais gigantescos muito maiores dos que enfrentamos hoje aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui, garotinhos. não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. E se preparem, o sorteio está chegando. Rumo aos 500 inscritos. Fui, manos. Valeu, fui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto